O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Mãe, é que será o meu irmão. A minha fortuna, a minha solidariedade. Mãe, família, viu-me a batida. Olha só o meu irmão. Sitação de tristeza. Além de Nécefes, o Estado-Maior General FFTL, Maisor General Lerenan Timur, considera saudoso me diz que Guimarães Pesquimau, que não tem luta durante o Tinduanul, o Rá-Sinhat e a Ilaran, luta de defender o povo e o Dané. Mas o Estado-Maior General FFTL, o Estado-Maior General FFTL, que é o Estado-Maior General FFTL. Agora o problema é que está o Itacoloka, se não é que está o Itacuí, se não é que se morrer, tem que estar o Itacuí. Ortega, o Itacuí alíment, o Itacuí, ato o Itacuí, mas o Ingame, não é importante o mundo. Agora o problema é que o governo tenha sido que se travelling com crunchます. A gente vai fazer isso, fazer isso, fazer isso. Isso é prática. Não é o lugar. Os saúdos vão lá. Depois, os governos têm sido muito mais, os governos têm sido muito apoio, a gente tem sido muito mais. Até agora, é isso. Mas, a gente não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu 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 tenho que fazer isso. Mas, também, eu vou fazer isso. Já foi em homenagem para o saudoso Piximau, Família Transporta Quedas, Mateíssim, para Lore 1, Município de Laute, Roder Calantolo, Noia Domingos, Seilor e Filafale, Saudoso, José Laute, Maihalote e Jardim dos Heróis da Pátria, Metinarudili. Moisés Guimarães, Código Piximau, Maurícia Lore Ida, Posto Administrativo Los Palos, Município de Laute, E a Loron Sanloura San Lima, Fulan Maio, Tinanrua Sanenlu, Resentolo, Maurício, Si Família Agricultor, João Batista, No, Lorenza Guimarães. Maunalin Hamutuk, Nain Sanloura Sanrua, Saiba Ailaran Hamutuk, Maunalin Naintolo, Maibesan Naintolo, Matejotu, Heladet Piximau, Nebe, Resiste Tinanruanlu, Resenhat, Tó Timor-Leste, Ukun, Rasikán. Ia Tinanruanlu, Césitun, Wresenhat, Toriunatuxeritun, Lora Sanlima, Freqüente Escola Primária, Ia Los Palos. Invasão Indonésia, Nian, Batimor-Leste, Ia Loronhito, Fora dezembro, Tinanruanlu, Rasa Sanlima, Os Siknia, La consegue finalizar estudo no rededito, segundo classe. No ajutam a Organização Popular de Juventude Timor. O PJT no continua em caixa que eram e a segurança autodefesa. Arma branca no evacua bailarão a resistência totina de um ato se a cianudo recensear. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xilmen.